Sim, horas e senhores, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? É o seguinte, rapaziada, no episódio de hoje a gente vai reagir ao novo episódio do Skip Toilette, episódio número 47. Tem muita coisa acontecendo porque parece que a série pode acabar no episódio 50. E se acabar no episódio 50, meus amigos, então muita coisa deve acontecer no episódio 50. A gente vai assistir o episódio 47, mas primeiramente vamos voltar pro 45, que é muita coisa acontecendo. A gente vai dar uma olhada no episódio 45, que é isso aqui, pra poder entender o que aconteceu. Depois no 46, que é muita coisa que acontece ali no 46, para em seguida a gente ir pro 47 e a gente vai analisando e comentando sobre tudo que tá acontecendo. Belezinha? Show demais? Então, meu querido, se você é novo por aqui, tá caindo de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal. Nos acompanha nas nossas redes sociais, tem todas elas na descrição desse vídeo pra você não perder nada. São vídeos que nem esse aqui, um Pop Playtime, Five Nights at Freddy's, Skip Toilette, Gatanoff, Bambam e muitos outros aí, pra vocês não perderem nada. Primeiramente a gente vai assistir o episódio 45, vamos dar uma analisada em tudo que tá acontecendo por aqui, pra depois a gente ir avançando. O episódio começa aí com a briga na cidade, entre o Speakman, o Speakman, é isso mesmo, versus o TV Man. O TV Man que apareceu no episódio 41, foi o primeiro episódio que ele apareceu, começa com essa luta aí contra eles dois. Uma batalha épica, por sinal, muito épica. Mas aí ele não contava com as garras que tem nas costas aí do TV Man, o Skipman sai fugindo. Isso é interessante da gente perceber, que isso vai fazer sentido no próximo episódio. E aquele sorrisinho aí maroto, e ele se teletransportando e tentando capturar, tá fugindo atrás do Speakman. Vamos lá pessoal, voltando pra analisar aqui, pra quem não entendeu o seguinte, tá rolando a guerra aqui na cidade. E o Speakman chega e tá lutando contra quem? Tá lutando, ó, defendeu um vaso ali, alguém arremessou um vaso contra ele. O que é meio sus, eu acho que o TV Man pegou um vaso e arremessou contra ele. Então o TV Man chega, uou, isso, ok, vai pra cima dele, cai com tudo. Mas aí, o TV Man, cara, o TV Man usa essas garras que são muito poderosas, ele consegue então, aí tá conseguindo pegar uma das suas caixas de som do Speakman. E o Speakman vê que não tem chances contra ele, cara. Aí o que é que vai fazer, cara? É correr pra base, cara. Então é exatamente isso que ele fez, ele correu pra base, ele fugiu. E o bicho tá, o bicho tá sério. O TV Man tá sério, não sorriu de jeito nenhum, tá simplesmente brabíssimo demais, tá muito sério aqui. E o episódio 46 já começa como? Começa na cidade aqui, com o cameraman chegando, filmando a cena ali que tá acontecendo ali, enquanto o scriptualet brigando com o outro, vocês conseguem ver que o cenário tá tudo destruindo. Vamos avançar aqui, primeiramente vamos assistir. Esse aí foi o episódio 46 que a gente viu ainda essa semana que ele saiu. Isso. A primeira vez que eu assisti, ah, se você ainda não viu assistindo pela primeira vez, tem todos os episódios aí no canal. Uou. Isso é insano, mano. Isso é insano, mano. Vai com tudo pra cima dele, mas não tem jeito não, meu irmão. Ele dá uma porrada ali nele, mas não serve de nada. E o TV Man simplesmente bota ele pra dormir, mano. A primeira vez que eu assisti esse vídeo eu não entendi nada que ia acontecer, porque é muita coisa que acontece aqui, cara. E eu vou tentar explicar pra vocês. Começa simplesmente mostrando que a galera tá brigando ainda, tá tendo muita destruição na cidade. Não, tá... Os caras ainda tão brigando muito. Aí mostra já o Skipman fugindo do TV Man. Essa cena aqui é literalmente colada com o episódio 45, que ele foge, né? Ele ainda tá fugindo. Vocês conseguem ver que ele tá sem uma das suas caixas de som aqui na lateral dele. Então tá ruim a situação pro lado dele. Vamos avançando. Lembrando que eu ainda não assisti o episódio 47, viu? E ele tá fugindo. Possivelmente ele está indo pra base dos Skiptoalettes. Ele está indo pra lá, né, cara? Então, se por acaso esse episódio, a série dos Skipmans for Skiptoalettes, for acabar no episódio 50, então pode ser que muita coisa ainda vá rolar. Muito personagem épico venha a surgir. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Nesse momento, chega aqui o TV Man gigantesco. O TV Man com a TV gigante, o som no peito, as caixas de som. Fora que tem essas paradas aqui nos cotovelos, que também serve na hora da briga para se defender. Fora que tem essas garras gigantes aqui na parte de trás, que vão fazer toda a diferença aqui agora. Aí, simplesmente, o que que acontece? Tá aqui, a galera correndo no meio da rua e tudo nada. Chega um Skip de gigante, como se fosse um tanque de guerra. E esse aqui é extremamente bizarro, porque ele tem suas defesas dessa vez. Ele tem uma boca mais larga, que ele vai utilizar isso aí para poder sugar os seus inimigos. Aqui, ele tem a visão toda bloqueada, como se fosse pra ficar cego, pra ele não ser atingido pelo TV Man com as luzes. E ele também tem pregos nos ouvidos, também, para não ser afetado na parte auditiva, né? Aí, o que que ele vai fazer? Simplesmente vai sugar a galera inteira. Isso é muito creepy, jovens. Eu acho isso muito creepy. Olha essa cena, mano. De novo aqui, ó. Ele simplesmente suga geral. A cena dele sugando geral é muito insana. Olha isso! Cada um... É por isso que no final do episódio, mostra a galera saindo de dentro da boca dele. Tá ligado? Olha lá! E é isso aí, sugou geral, mano. E ele agora vai com tudo pra cima do TV Man. Só que o TV Man para, dá um soco nele e ele bate no TV Man. Se você voltar aqui um pouquinho, vamos ver um pouco mais lentamente pra poder analisar essa cena. Ele vai com tudo pra cima dele agora. Ele tem tipo um braço, cotoco, mas tem um bracinho ali. O TV Man vai dar um soco, deu um soco ali nele. Um soco de esquerda. Aí o Cotoquinho, Cotoquinho, ó. Bateu com o Cotoquinho. Talvez ele consiga se defender com o poder do som dele, não sei como. E lá vem a garra. Ele finca a garra na cabeça do Skib Toilet gigante. Fazendo isso aí, ele consegue então finalizar o combate. Porque os Skibs não estavam preparados pra isso, cara. Tem defesa contra tudo, mas não tinha exatamente contra isso. Reparem que o TV Man nesse momento, talvez não tenha dado pra reparar muito bem. Porque é muito rápido que acontece a cena. Mas ele já tá se transportando. Vocês percebem aqui que ele já vai se transportar. Olha a névoa preta. Ele já tá indo embora já. E aqui vocês conseguem perceber então que a galera que foi sugada por ele agora há pouco. Vai escapar e sobreviveu fazendo aquele memezinho da hora que todo mundo gosta. Que é simplesmente o joinha agora no final. Joinha aí. E joinha é igual, ok? É joinha também nesse vídeo, meu querido. Porque agora a gente vai assistir um novo episódio. O episódio 47. Vem comigo aqui agora que eu tô muito ansioso por esse novo episódio. Esse aqui é um novo episódio, galera. Muito ansioso. Tá tudo destruído, cara. Tem até navio no meio do local, mano. Tudo acabado. Primeiramente a gente vai assistir. E em seguida vamos comentar. Vamos lá. Certo. Caraca! Eita, mano! Ah não, velho! Eita! O que é isso, meus amigos? Esse episódio é mais longo do que os demais, cara. Eles conseguiram, cara. Eles conseguiram derrotar o TV Man, mano. Quem é esse? Apareceu um humano. Cara. Calma, calma. Foi muita coisa aqui que aconteceu agora, gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos tentar aqui respirar um pouco. Respirar um pouco pra poder entender o que aconteceu. Tá, opa. Tem até uma porrada aqui no microfone. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vem comigo aqui agora. Player. Começou. Aqui começa com o Speakman fugindo. Fugindo. Igual ele vem fazendo sempre, sempre fugindo. Aí o TV Man aparece. Beleza. Vamos até deixar devagar aqui pra poder ver se a gente pega detalhes nessa hora. O TV Man tá analisando, procurando o Speakman que acabou de fugir, meus amigos. E chega a um skip de toalete. Insano demais. Com dois lasers nas laterais aí. E ele vai começar então a atacar aí o nosso queridíssimo. Com esses dois lasers. Só que somente isso é muito fraco contra o nosso herói. Ele consegue fazer com que ele pare o ataque do skip de gigante. Porém, a maldade veio. E a traição. Simplesmente vem um skip de gigante pelas costas do TV Man com duas serras elétricas. E simplesmente vai remover uma das caixas de som do TV Man, cara. Pegando na traição, mano. E ele vai para o outro lado. E ele vai já diretamente para o outro lado. Porque o TV Man não sabe o que tá acontecendo. E ele remove então a outra TV. Meus amigos, o que aconteceu aqui agora? E aqui vai ser uma sequência de muita coisa acontecendo. O TV Man ataca então esse cara da serra elétrica. Consegue ali derrubar ele. Porém, ele deu a guarda dele. Ele ficou de costas para o outro skip. E fazendo com que ele destruindo a proteção das costas dele. Que é daquelas garras gigantes. As garras gigantes caem agora no chão. Eu acho que foi as garras gigantes que caíram no chão. Tô vendo as estruturas de ferro ali atrás ainda. Mas eu acho que é elas. Então, ele jogou... Olha só que isso aqui é legal. Vamos voltar aqui um pouco para a gente poder ver melhor. Ele tem os ganchos nos braços. E ele vai utilizar esses ganchos agora nos braços. O gancho vai em direção ao skip de gigante. Os lasers que pegam no peito dele ali. Puxando. Estilo Scorpions do Mortal Kombat. Puxou ele. E ele tá tentando derrubar ele ali agora. Porém... Olha só quem veio, velho. O Speakman chegou na traição também. Com uma faca K-47. Que simplesmente finca na TV. Praticamente é fatality aí para o TV Man, mano. Acha que tá pouco? Que nada. O cara do laser gigante. Simplesmente acaba de finalizar aí com ele. O Speakman aproveita também a traição ali. Também detona com o herói. Tá chegando mais gente. Chegou agora um totalmente aleatório. Agora que eu tive umas espadas. Eu acho que é umas espadas que ele tem nos braços ali. Muita coisa. Reparem. Uma coisa. Tá. Chegou um voando. Foi muito rápido o que aconteceu. Pra quem não entendeu o que aconteceu. Eu vou tentar explicar o momento exato o que aconteceu. Tá rolando aqui a treta. Tá rolando toda aqui a treta. Chegou outro ali. E já aconteceu. E talvez você não percebeu. O que aconteceu aqui? Vou tentar explicar. Nesse momento em que chegou o outro. O Skib de Toalete gigante dos lasers se distrai com o que tava chegando ali. E o nosso amigo TV Man consegue então escapar. Ele conseguiu escapar. Vocês conseguem perceber que tem essa névoa aqui ó. A névoa escura ali. E ele conseguiu se teletransportar. Porque na hora que ia chegar o Parasita. Para poder dominar ele. Ele já não estava mais. Pegou todo mundo de surpresa. Ele não está mais aqui cara. Galera fica aí procurando ele. E simplesmente ataca o Cameraman. Eu acho que é o Cameraman. Só que agora nesse final. É interessante. Que chega simplesmente um humano aqui ó. Um humano interagindo com o Cameraman. Nisso a gente não sabe exatamente. Quanto tempo passou de uma cena para outra. Pode ser que tenha passado algum tempo aqui. Depois que o... Depois que esse Skib de gigante aqui ó. Atacou ele. Pode ser que tenha rolado um tempo assim. Para ficar mais interativo. Eles já cortaram logo diretamente a cena. Depois que ele está no chão. E esse cara veio aí em direção. Para tentar salvar. Agora meus amigos. Muita coisa pode acontecer nos próximos episódios. Porque o episódio de hoje aqui. Simplesmente épico. O nosso maior herói. Simplesmente. Foi destruído cara. Detonou as caixas de som. As garras que estavam nas costas dele. A TV também. Que era muito útil. Simplesmente foi destruída com a facada lá do... 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 Do Spikman. E agora ficou complicado. Episódio de hoje. Muito épico. Gostei demais. Foi um dos melhores episódios até então. Gostei muito. E está ficando uma batalha muito épica. Então se por acaso isso for terminar no episódio 50. É o que está rolando na internet aí. Falando que pode ser que acabe o episódio 50. Então muita coisa irá acontecer. Episódio 48. Vai ter muitas surpresas meus amigos. E a gente vai conferir tudo por aqui. Portanto. Não esquece de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. Para não perder nossos próximos episódios. Porque assim que sair. A gente vai estar aqui voltando. E reagindo novamente aqui. E tentando entender mais um pouco dessa série incrível. Que é o Scrib de Toilet. Muito obrigado por assistir. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. E ativar o sininho de notificações. 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 Obrigado.